Cara, nessa quarta-feira, pra quem curte futebol internacional, assim, tá sendo um parque de diversão, né? Porque você tem aniversário do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid-Mallorca, você tem Brighton e Nottingham Forest, você tem City-Arsenal. E principalmente esses dois jogos, Brighton e Nottingham Forest e City-Arsenal, você tem dois caras que são fantásticos. E eles não estão dentro de campo, óbvio que você tem vários outros fantásticos dentro de campo, mas eu tô falando de Roberto Deserbe e de Pepe Guardiola. E vendo esses jogos, eu fiquei pensando, véi, esses times, eles jogam tão bem, esses times, eles jogam tão pra frente, esses times, eles são tão protagonistas, a partir do pensamento de quem pensa o jogo deles. O jogo, ele não acontece primeiro no campo. O jogo, ele é pensado, o jogo, ele é desenvolvido, o jogo, ele é refletido. E será que o jogo do Atlético, ele é pensado da maneira certa? Será que o jogo do Atlético é pensado pra ter a bola? Será que o jogo do Atlético é pensado pra ser protagonista? E eu mesmo te respondo, não é. Por isso que quando você vai ver o Atlético, você fica frustrado, porque quem pensa o jogo do Atlético, pensa de uma maneira pragmática. E eu nem vou botar o Turra na história, porque o Turra, ele é apenas um devoto de Luiz Felipe Scolari. O Turra, ele é apenas um treinador que deve muita coisa ao Scolari, e cara, assim, ele foi moldado pra ser um reflexo das ideias do Scolari. Não que o Scolari chegue no vestiário e mostre pro Turra, ah, não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, não é isso. Mas a convivência, a história desses caras juntos, eles mostram que, assim, um pensa X, outro pensa X. E o Atlético, quando efetivou o Paulo Turra, sabia disso. O Atlético, quando manteve o Paulo Turra, ele comprou essa ideia de futebol. Então, assim, eu não acho justo botar só na conta do Turra. Tem que botar na conta de quem fechou com essa diretoria de futebol, esse grupo que pensa futebol no Atlético, e tem que cobrar também do senhor Luiz Felipe Scolari. Mas aí entram os resultados, que é essa proteção do Filipão. O Filipão, ele pode pensar o jogo da maneira mais tosca possível, mas o Filipão entrega uma final de Libertadores, o Filipão entrega uma classificação via Campeonato Brasileiro que não acontecia há algum tempo, o Filipão entrega entre os oito da Copa do Brasil, o Filipão entrega, o escolarismo entrega um título invicto de Campeonato Paranense, que é um, querendo ou não, um título histórico pro Atlético. Vocês entendem como a balança, ela é um pouco desregulada numa visão que precisa ser pragmática, como é a visão da diretoria? Porque a visão da diretoria, cara, ela não quer jogo bonito. A visão da diretoria quer resultado. E o Filipão, ele entrega o que o Petralha quer, o Filipão entrega o que o Alexandre Matos quer. Só que existe uma desconexão em relação ao que eles entregam, ao que esse futebol escolarista entrega, e o que o torcedor quer ver, que é uma desconexão que você perde identidade. Você perde identidade do que o clube construiu, até mesmo na sua fase mais vencedora. que não é só o Thiago Nunes. Quando a torcida do Atlético pede o Thiago Nunes, ela não quer o Thiago Nunes em si. Ela quer um time que pressione bem saída de bola, ela quer um time de transição rápida, ela quer um time agressivo, ela quer um time que pegue um Boca e meta três. Mesmo esse time pegando um Boca nas oitavas de final e não sendo maduro o suficiente para encarar da maneira que, por exemplo, a gente encarou Libertar, Estudiantes, Palmeiras. A realidade é que a gente sonharia em ter a maturidade do trabalho do Filipão com as características do trabalho do Thiago, ou com o trabalho do Mancini, ou com o trabalho do Levi, enfim, de outros times que jogavam futebol, que era mais agradável. O que era mais legal de ver. E somado a essa crise de identidade no Atlético, existe um ponto que precisa ser dito, que é a característica do nosso grupo de jogadores, velho. A característica do nosso grupo de jogadores não é para jogar desse modo que o Filipão joga. Eu vou falar uma parada para vocês. O Filipão, no time de 2021, ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Bola longa para caralho, pô, vai ter um Renato Kaiser ali disputando, dando a ombrada, Nico Hernandes metendo a mão na cara de atacante. Aquele ali era um time escolarista. O time que a gente tem hoje, cara, pode ser um time leve, pode ser um time propositivo, pode ser um time que ataca. Cara, imagina, do meio para frente, velho. A gente pode ter Fernandinho, Eric, Vitor Bueno, Terence. Aí você pode ter algum ponto que, de verdade, assim, esses pontos, se o time atacasse melhor, esses pontos seriam mais úteis. E a gente tem vários pontos bons. A gente tem Christian, a gente tem Alex Santana, a gente tem Pablo, a gente tem Vitor Roque. Cara, quanto tempo, quanto tempo, a torcida do Atlético não sonhou em ter um elenco tão vasto, de tantas possibilidades que pudesse ajudar tanto e realizar tantos sonhos que eles têm, cara. É isso que eu tenho buscado trazer para vocês, velho. Quanto tempo o elenco é bom, o elenco pode jogar de maneira diferente, só que não existe essa intenção. E óbvio, o Turra tem responsabilidade nisso, mas Luiz Felipe Scolari, que é um cara de 60 e poucos anos, campeão do mundo, que não vai mudar a maneira dele de ver o jogo, é o cara que hoje comanda o futebol do Atlético. E tendo esse cara comandando o futebol do Atlético, qual o sentimento que gera, qual o sentimento que traz assim para a gente? Traz um sentimento de, cara, a gente vai continuar sofrendo vendo o jogo do Atlético. Gente, a gente tem que entender. O torcedor, ele vê o jogo do time dele para sentir prazer. Quem sente prazer vendo o Atlético jogar dessa maneira? Quem sente prazer ver o Atlético com a sequência final que a gente teve no Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi péssima, e começar novamente o ano com atuações tão abaixo? E cara, os próprios jogadores sabem disso, velho. Os próprios jogadores sabem disso. Volta e meia tem uma declaração, esse time tem condição de jogar mais com a bola, esse time tem condição de jogar mais com a bola. Isso porque eu não tô falando dos bastidores. Gente, a gente tem um dos filhos do guardiolismo no nosso time, velho. A gente tem um Fernandinho no nosso time. Uma peça central de um dos melhores times da história do futebol, que foi o Master City do Pepe Guardiola, na campanha lá dos 100 pontos. E a gente obriga esse cara a ter o lance de destaque dele, um carrinho, porra, não encaixa, velho. Não encaixa. Então, assim, a visão pragmática de futebol, ela é uma visão. Eu não acho que exista certo ou errado no jogo, eu não acho que exista fórmula de bolo pra se vir futebol. Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Mas o que eu acho que existe, é uma escolha que potencializa mais os seus jogadores. É uma escolha que, porra, deixa todo mundo mais confortável, mais à vontade. Hoje eu não vejo a torcida confortável, hoje eu não vejo os jogadores confortáveis, mas eu vejo a ideia do Filipão confortável. E até quando essa ideia do Filipão, ela tem que imperar? Óbvio, o Filipão ganhou tudo na vida dele. O Filipão sabe muito mais de futebol do que eu. Mas eu compartilho desse desconforto. Eu compartilho dessa sensação de estar vendo o Atlético jogar temporadas fora, jogando um futebol dessa maneira. Mesmo chegando próximo de títulos. Porque a partir do momento que você tem um modelo de jogo que desagrada o todo, quando você não tem uma partida espetacular, ou uma classificação espetacular, você vai sempre sair insatisfeito. Se tu pega os últimos, desde a final da Libertadores, desde a final da Libertadores, o Atlético teve jogos foda, cara, acho que dois. Três. Não, jogos que ele jogou bem. Dois. Atlético Mineiro na Libertadores agora e Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, que a gente precisava ganhar para se classificar para a Libertadores. Esse time só joga no limite. Esse time só joga no limite. E a gente vai ver o Filipão validando esse modelo de jogo até quando. Senhor Luiz Felipe Escolari precisa começar a ser questionado. E, cara, eu não sei nem se é justo ele ser questionado. O Filipão, ele foi contratado com esse modelo na cabeça dele. O Petralha optou por esse modelo. E, repito, o Red Coach não chegou por agora, não. Red Coach é vida longa, filho. Red Coach é vida longa. Tá? Só quero deixar isso claro para vocês. O Atlético vive uma crise de identidade. onde o futebol que quebra a cultura do clube está vencendo e não tem perspectiva de virar esse jogo, não. Só quero deixar isso claro para vocês, tá bom? E aí Obrigado.